o salve galera tudo bem com vocês sejam bem-vindos ao canal de gc mario comigo joão francês e galera a pedida aí da turminha dos inscritos é pedir para mim falar sobre um sobre o punk punk eu já fiz vídeo dele aqui tem bastante tempo é mostrei umas atualizações anteriores mostrei como corrigir o erro que tava dando para acessar mas tem uns quatro a cinco meses atrás mas a galerinha tá pedindo para mim tá falando novamente aqui atualizar é fazer um vídeo atual sobre a nova atualização do punk você atualizou ou não talvez as paz para algumas pessoas para outra não então a pedido dos inscritos né a galera sabe que chegar nos comentários e pedir para fazer um vídeo fazer um tema aqui eu faço na atualizar a medida do possível então vamos lá mostrar a nova atualização do pano para vocês que me pediram Oi e essa é a nova casa do pano gente vocês que pediram para ver aí a nova atualização do pano a nova casa do pano tá assim ó tem esse personagem aqui ó que já vai dando um like já vai sinalizando ali embaixo de acordo com você aí movimentando aqui nas telas ele vai interagindo esse pessoal vai ter a gente um pouquinho diferente é eu tentei para ver se eu conseguia mudar não muda é do sistema tá e primeiro que tá aqui você vê que tá tela grande bonita mostra aqui meu saldo é tem ali um limite emergencial que o banco me deu né para quando eu precisar do dinheiro já tem ali para aprovar já tem na minha conta ali disponível não é meu é deles né um limite emergencial e ele agora colocou as barrinhas tudo conta aqui embaixo gente ó tem esse mais um para você saber tudo sobre a conta aí tem que estar em preto aqui embaixo ó conta cartões então vamos conta já estou se eu rolar aqui para cima e vai aparecer todas as pessoas da eu que tem na minha conta né o pics do recargo celular e tem mais várias coisas boleto tá top top essa nova versão do pano adorei é fazer transferência esse aqui tudo relacionado a conta aqui embaixo é vou clicar agora tem as entradas os estratos né as entradas a saída não tem lançamento porque a gente deixa eu ver se tem 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 aqui tá vendo tem um lançamento que eu fiz aqui ó pics recebido mas eu uso a minha conta gente mais é para gerenciar o cartão eu movimento ela né porque é uma conta top faço empréstimo é recebo pics aqui recebo pagamento envio para galera e é top zona então vamos voltar lá de novo principal agora nós vamos para o cartão vamos ver como que aqui tá nova do cartão tá aqui ó nova do cartão bonita aparece o cartão igual o seu mesmo aqui na tela e tem o os quatro último dígito tem a bandeira e tá falando limite que eu tenho usar porque eu já usei o cartão né esse limite que que tem para mim usar o limite desse cartão também é top gente e se enrolar para cima o segredo é rolar para cima aqui ó você puxa de baixo para cima você entra dentro das opções do cartão tá aqui ó meu limite total 1400 disponível 813 é a fatura vencer par e tem aqui ó gerenciar meu limite você pode trocar o limite aumentar ou diminuir tem a categorias e benefício nos programas de ponto que o banco tá ela tem a recotação do dólar e tem as opções do do cartão não vou abrir cada um porque não ficar muito grande tá eu só mostrando a interface aqui ó aqui embaixo a foto dos cartões eu não vou colocar porque são dados pessoais tá é tem todos os meses aí e tenha os seus gastos detalhadamente gente com hora data e valor e o estabelecimento que foi aqui é feita a compra tá bem bem intuitivo mesmo tem a aba de empréstimo aqui também gente voltando lá para o principal tá vendo que a personagem aqui já mudou ó que ela interage dando ok zinho sinalizando o empréstimo tem empréstimo disponível e a mesma coisa você pegando de baixo você clica na tela bem na parte inferior aqui ó e sobe e você vai ver todos você entra também de todas as opções que tem do empréstimo eu vejo como o o aplicativo tá rodando muito muito lindo aqui ó rodando rodando não trava mais aqueles burgui nessa versão aqui foi tudo corrigido aí tem aqui ó é tudo sobre o empréstimo tem aqui ó meu limite tá é contratado tá aqui meu limite pré-aprovado tá vendo gente ó ó tá aqui é tem as opções de empréstimo FGTS posso antecipar o as parcelas dos empréstimo já fiz tem um consignado para quem quiser consignado tem financiamento e lá para baixo também é opção é das pessoais não vou mostrar tá mas moda detalhadamente cada passo que você faz e voltando aqui para parte principal onde que tem esse personagem que interage ó tem a poupança aqui também tá vendo já mudou a interação do personagem eu achei top esse aqui galera já vai deixando aquele like se vocês estão gostando do vídeo e deixe seus comentários deixe sugestões para mais vídeo se chegou aqui agora é não foi inscrito se inscreva no canal se inscreva aí venha com a gente venha fazer parte da família decimário tá vendo vamos guardar dinheiro você pode guardar esse dinheiro aqui e ele rende ele rende todo todo mês e agora e se subir para cá acho que não tem muita opção da poupança que eu não tenho dinheiro guardado e o último tem que ir a tudo sobre o pan e aqui tá oferecendo a maquininha veja que o personagem já mudou né e eu não observei ainda aí galera se a cada semana se a cada mês ou se pelo um período aí específico esse personagem muda mas eu acho que muda tá exemplo no natal com certeza vai ser papai noel exemplo na páscoa era para vir um coelhinho da páscoa eu não vi né já passou páscoa mas é tá interativo tá super top o personagem dando o okzinho com a mão segurando aí uma maquininha e veja que top galera maquininha hoje não precisa ser estabelecimento ou não precisa ser vendedor valor específico para ter uma maquininha dessa é super top nessa máquina você faz uma um autoempréstimo né você passa o seu cartão na sua própria maquininha fazer aquele autoempréstimo e você tem dinheiro na conta na hora né como venda top 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 e aqui por último a última opção que nós temos aqui é a loja pan veja que o personagem aqui já mudou a mãozinha aí jogando os produtos na bolsa simulando uma compra e tem ele aqui né é pelo busca pé um site todo mundo conhece e tem os cashback de volta essa é a nova atualização do pan corrigiu aqueles bug tem a biometria tá todo separado por segmento aqui bom então vocês que pediram eu está mostrando aqui a nova atualização do pan se gostou do vídeo já deixa deixa o like já deixa que é feedback vai nos comentários comenta olha que lindo os personagens gostei desse personagem interagindo ó a cada aba ele vai interagindo diferente bom então não esqueça do like gente muito like compartilhe o vídeo para mais gente tá vendo e comenta muitos comentários e deixe sugestões para mais vídeo a galerinha inscrita e não inscrito chegou no vídeo no vídeo faça não faça os comentários faça sugestões na medida possível se eu puder eu faço para você está agradeço para quem chegou no vídeo até agora bom então galera essa aí foi né a nova atualização do pan mostrei para vocês aí espero que tenham gostado para ter mostrado tudo para explicar direitinho se ficou dúvida venha para os comentários comente aqui deixe suas sugestões deixe o seu like e o vídeo rapidinho aí e agradeço aí pela audiência e um beijo a todos e espero vocês até o próximo vídeo Fui